Música Oi-se um alarme a zoar de soa aos minutos Uma luz em candeações de carros a prega fundo Já sendo uma vagabunda muito sozinho à mesa Já deu para mudar de vida e ir para a Suíça nas limpezas Se ficasse na mema o corpo é que pagava Ainda estou novo para andar estendido numa maca Pensei em contra-ataque mas empatou-me o tiki-taka E acabo a reviver sagas de filmes de ressacas Já sei as falas mas não entro na personagem Então me faço as malas e mudo de abordagem Sem miragem do que vem depois Um currículo cheio de siglas que mais parece a A2 Umas atrás das outras choro eu pago as rodadas O problema é que o teu triste me toca a confianças dadas Que esta vida só dá rugas E não acumulo tentativas falhadas de furo Já ronde em limoeira à espera de fruta tipo suga Sem miragem do que vem depois Se ficasse na mema o corpo é que pagava Estão feio para me dar de vida e para a Suíça nas limpezas Disseram que o sabor dos furo se suga Já ronde em limoeira à espera de fruta tipo suga Sando suga egocêntrico a achar que picasses Sou realista em clubes a achar-me Picasso São nestes casos que caem fichas Para choques no carro até já criaram pistas Tenho de parar e de gastar tudo em fichas Roubam-se o vazio não devia precisar de mais pistas O que importa é Rita Pelo que parece Mas o fim do arco-íris no GPS não me aparece Ninguém percebe mas continua tudo o zen Então caguei nessa faceta de action man Que não dá para enfrentar tudo tipo Rambo Fingir ser herói aqui não acaba com o meu rango Agarro-me ao meu rango Para mais uma saída Ou no máximo sou o primeiro a chegar à corrida Keep it on the low, sound the play, boots, boys Keep it on the low And Payne's isy... Ain't it ZZ a x2 We can catch them on those boys Throw Em in, hood o men Ordem for the postcard Friday night, loaded up the guns Keep- relevant KEEPING ON THE LOSE Tchau, tchau.